Um maluco raptou um dono de podcast e transformou ele em uma moça só que humana, bem bizarro. E em um momento a pessoa já de moça, o maluco joga a moça em uma água, porque pra o maluco a moça humana tem que aprender a nadar, pra ele de fato ser uma moça. E quando a moça afunda, ele vê uma moça humana debaixo d'água, mas não tava mais viva. E lembrando que isso é só a história de um filme, chamado Tusk, que eu quero aproveitar para desafiar todos aí, quem estiver assistindo esse vídeo, e se inscreve com a ponta do nariz. Duvido você conseguir.